O Gustavo da VS, que o comando a porra toda Paranapantipapapa, que o comando a porra toda Alô, poderia falar com a tropa da VS? Alô, 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 alô Na escuridão, só eu e a novinha pega nada não É só uma rapidinha de lado, boto da calcinha Só uma setada na enfeitinha de lado, boto da calcinha Só uma setada na enfeitinha Só uma setada na enfeitinha de lado, boto da calcinha Só uma setada na enfeitinha de lado, boto da calcinha Só uma setada na enfeitinha de lado, boto da calcinha Só uma setada Que ela fica toda felizinha se tiver barlinha e lança Ela vem, ela vem no pique do Bapa, bora na plantipapapa Ela vem no pique do Bapa, bora na plantipapapa Ela vem no pique do Bapa, bora na plantipapapa Ela vem no paparapatim Bate papapa Bapa, bora na plantipapapa Bapa, bora na plantipapapa Na escuridão Na escuridão Só eu e a novinha Pega nada não É só uma rapidinha de lado, boto da calcinha Só uma setada na enfeitinha de lado, boto da calcinha Só uma setada na enfeitinha de lado, boto da calcinha Só uma setada Bapa, bora na plantipapapa Só uma setada na enfeitinha de lado, boto da calcinha Só uma setada Que ela fica toda felizinha se tiver barlinha e lança Bapa, bora na plantipapapa Ela vem, ela vem no pique do Bapa, bora na plantipapapa Ela vem no pique do Bapa, bora na plantipapapa Ela vem no pique do Bapa, bora na plantipapapa Até de manhã, ela senta e papa O Gustavo da VS que comanda a porra toda